Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse… Pai, chegou a hora. Dá glória ao Teu Filho, a fim de que Ele revele a Tua natureza gloriosa, pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos para que Ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é que conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam Jesus Cristo que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a Tua glória, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Pai, dá-me grandeza na Tua presença agora, a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem Tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram Teus, e Tu os deste para mim. Eles têm obedecido a Tua mensagem, e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de Ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que Tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de Ti, e creram que Tu me enviaste. Peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são Teus. Tudo o que é meu é Teu, e tudo o que é Teu é meu, e a minha glória se revela por meio deles. Agora estou indo para perto de Ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais. Pai Santo, guarda-os pelo poder do Teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como Tu e eu somos um. Quando estava com eles, eu os guardava pelo poder do Teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras dizem. E agora vou para perto de Ti, mas digo isso ainda aqui, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a Tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Que eles sejam Teus por meio da verdade. A Tua mensagem é a verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a Ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente Teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Eu peço que todos sejam um. Pai, que eles estejam conosco, assim como Tu estás comigo e eu estou contigo. Que todos sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A natureza divina que Tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um. Assim como Tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e Tu estás comigo para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que Tu me enviaste e que os ama como me amas. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, a fim de que eles vejam a minha glória, a glória que me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai Justíssimo, o mundo não Te conhece, mas eu Te conheço, e eles sabem que Tu me enviaste. Eu fiz com que eles Te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles.